Essa foto aí, que parece que é um casal indo ao psiquiatra, é isso mesmo. Porque o revolucionário desse trabalho da Companhia de Teatro Íntimo, junto a esse congresso de psiquiatria, intermediado pelo Sérgio Meia, era justamente isso, trazer a cena artística, revelando personalidades da literatura, no caso do Dori, e no caso do Hemingway, que foi essa apresentação, uma grande personalidade, notadamente um alcoólatra e bipolar. Então a gente trouxe a questão da bipolaridade pra cena, pra que o psiquiatra que tá aí na foto, que eu acho que era Sérgio de Paula, se não me engano, Ramado, ele pudesse expor a técnica dele perante uma plateia de psiquiatras. Pra tanto eu conto com o apoio inestimável de Fernanda Boixá, fazendo a segunda mulher do Hemingway, que era Pauline. Fernanda, assim, ela é uma das atrizes mais apaixonadas pelo teatro que eu conheço. Eu acho que se ela encarasse os Stanislavski, ela convencia ele que é ela que inventou a fé cênica.